Ok pessoal, de volta às aventuras, né, estamos aqui com os cachorros aqui, a gente vamos cair em campo de novo, recuperado daquele acidente e estamos aí para a gente seguir em frente, certo, vamos lá, esse aqui é o cachorro que acha as cobras, entendeu, o outro está com inveja aqui, certo, está com inveja porque está vendo aqui que a gente entra para o mato, dá uma voltinha, ver se vê alguma coisa para a natureza, ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estou alegre, estou animado, está vendo aí que estão querendo ir, vamos lá, 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 ok pessoal, pode vir até aqui, As cobras, qualquer coisa, eles estão espalhados aqui pela mata e vamos ver se eles encontram alguma coisa, né, porque a aventura voltou com garra e força e coragem, que o acidente Deu para se recuperar e estamos aí, vamos lá, vamos lá, olha o que a gente encontrou aqui, ó, isso aqui no mínimo, está com muito tempo, isso aqui os pessoal usaram muito para pegar pássaro, isso aqui se chama aracuco, isso aqui é velho, bem verdade, ó, mas vou até Vou agarrar isso aqui, ó, vai agarrar isso aqui, ó, certo, só ver se ele não faz novamente, né, vou agarrar isso aqui, que aqui nós cuidamos da natureza, para você ver, o cachorro que olha para aqui, sabe das cobras, é aquele ali, esses aqui não são cachorros de caça, entendeu, mas são meus guardiões aqui, ok, Ok, ok pessoal, isso aqui, tem uma caça que come, isso aqui, ó, o que está madurinho, isso aqui, tem uma caça que come, essa frutinha, isso aqui se chama quipá, quipá, ela tem uns espanzinhos, e tem uma caçazinha que come, essas frutinhas, que eu estou até de, é, fazer outro conteúdo aí, certo, e, ó, o cachorro está cheirando aí, para ver se, se tem alguma coisa, Que vem me atacar, entendeu, ele percebeu que não tem, que eu já estou observando aqui, não tem, aqui tem uma caça, eu vou tentar descobrir, porque a gente andou aí pela mata aí, e a gente viu que, essa frutinha sempre, ela é comida, eu não sei se é pelo agambar, se é pelo tamanduá, se é o peba, se é qualquer coisa, mas isso aí a gente vai correr atrás, e vamos tentar descobrir, qual é o animal, que come, essa, essa frutinha, Daqui do nosso sertão, ok, pessoal, de pouco a pouco, a gente está encontrando, pequenas coisas, mas, devido a seca, tem sido grande aqui, no perrambuco, a gente está achando, ossos de animais, que morreram, perante essa seca, que passou aí, ó, Isso aqui é um, é um osso aqui, de um, o menino, é de um carneiro, e um boi, não é, porque ele, para isso é maior, é do animal, que, que é torto, e a gente, vamos lá, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa, da natureza, vamos lá, Olha o que aí, pessoal, olha o que aí, pessoal, se você estiver entrando na madrinha, cuidado para não pegar isso aqui, ó, isso é uma faveleira, isso aqui queima, e outra, esses espinhos dela aqui, aí é que bota pegada mesmo, ela queima, eu ver, mas aqui eu vou entrando aqui, devagarzinho, aqui, para mostrar a vocês, que a gente está longe, Ok, pessoal, olha aqui, ó, está vendo aí, ó, lâmpada, flasco de óleo, lâmpada também, ninguém sabe quanto tempo isso aqui está por aqui, que aqui a gente está no meio da capinha, certo que eu não vou pegar aqui com a mão, flasco, garrafa d'água, isso é caçadores, que anda por aqui, agora eu queria saber como foi para essas lâmpadas, porque isso aqui, se o cara fizer em cima dela aqui, quebrou o ponto que foi para ela, isso aqui faz uma hora, isso aqui, ó, Entendeu? Muito lixo a gente encontrou aqui, Ok, fazer o que? Vamos lá, Ok, meu amigão fio aqui, a gente deu as voltas por aí, mas no momento a gente não encontrou nada, isso é uma coisa da natureza, peço que se inscreva, divulgue, estamos aí para as próximas aventuras, Ok? E o cachorro está aqui para sempre avisar, sempre avisar, alguma coisa, que venha nos atacar, Valeu, amigão, tchau!